O A1 mais pequeno e aventureiro tem o novo nome, mas continua a oferecer o mesmo equipamento, opções de personalização e de motorização, que o anterior A1 City Carver, lançado em 2019. Tão atual como sempre, o novo A1 Wall Street estreia uma nomenclatura na família Audi, inspirada pelo sucesso dos SUV e dos crossover, e ambiciona agora ser um cidadino pronto para enfrentar todos os obstáculos da selva urbana. Um modelo praticamente sem concorrência direta, e que tenta, através de argumentos mais racionais do que emocionais, conquistar o seu espaço no mercado automóvel. Mas será que vai ser bem-sucedido? Contamos tudo em mais um ensaio do Setente Virtual. Por isso, já sabem, fiquem desse lado para assistir. À procura de um novo carro, vai a setentevirtual.com, o número 1 em carros. O Audi A1 não terá sucessor, facto já confirmado pelo seu CEO, e apesar dos números de vendas serem satisfatórios, os modelos mais modestos da Audi raras vezes deixaram saudade. Mas o A1 Wall Street, por ambicionar ser mais do que o mero cidadino, poderá ser o elemento que vai despedir o A1 com chave de ouro, algo que deverá ocorrer em 2026. Na sua segunda geração, o Audi A1 abandonou por completo a configuração de três portas e passa também a estar disponível numa versão All Street, que acresce, às reconhecidas qualidades do modelo alemão, uma imagem mais aventureira, conferida por uma espécie de camuflagem específica, além de 4 cm adicionais de altura ao solo, para facilitar as subidas aos passeios e pequenas incursões fora de estrada. Detalhes que tornam este A1 mais aventureiro, em tudo semelhante a um elemento All Road da família Audi. Mas a marca alemã passará a utilizar a nomenclatura All Street, estreada neste A1, em modelos de apenas duas rodas motrizes, como será também o caso de renovado Audi A3, mantendo o nome All Road apenas para os modelos equipados com sistema 4. No interior, praticamente nada nos diz que este é um A1 All Street, exceto um pormenor que apenas quem tenha estado dentro do modelo mais tradicional será capaz de reparar. O banco está colocado numa posição ligeiramente mais elevada, ofertando assim uma posição de condução mais ao encontro daquilo que é um crossover. Tudo o resto, e apesar do A1 All Street representar o acesso ao mundo Audi, está aqui bem expresso o bom gosto que a marca alemã aplica aos seus produtos, sendo o interior do A1 muito semelhante aos restantes modelos da família. Desde o excelente sistema de infoentretenimento, ao painel de instrumentos 100% digital, com muito bons grafismos e excelente leitura e também, de certo modo, à qualidade, que, embora confesse em algumas zonas possa ficar um pouco aquém do que esperamos num produto premium, ainda assim se apresenta com uma forte robustez e solidez de montagem e a ausência de ruídos parasitas atesta mesmo isso, incluindo quando circulamos com o A1 em estradas com o pavimento mais degradado. O espaço disponível também impressiona neste A1 All Street. Os pouco mais de 4 metros de comprimento proporcionam espaço suficiente e conforto também suficiente para 4 adultos e a bagageira com 335 litros de volumetria em ambas as versões representam um valor muito interessante que o coloca à frente do seu principal concorrente, o Mini. E se querem descobrir todas as diferenças e semelhanças entre o Audi e a A1 All Street e os seus concorrentes diretos, visitem o comparador de carros novos do stand virtual e fiquem a conhecer todos os detalhes de cada modelo e quem leva a melhor em cada um dos parâmetros. Tal como é apanágio nas marcas premium alemãs, optando pela versão mais básica, o Audi A1 poderá ficar algo despido, por isso a adição do pacote interior S-Line, que inclui os bancos desportivos em pele e tecido, bem como alguns elementos decorativos em cinzento e também o forro do dejadilho em preto, são cruciais para elevar o interior deste segmento B ao patamar que ambiciona. A Audi, de resto, permite uma elevada personalização na configuração para que, tanto o A1 como os seus modelos no geral, assentem que nem uma luva a cada cliente. Por isso, são opcionais, por exemplo, o pacote essencial que integra o Audi Smartphone Interface, permitindo utilizar o sistema Apple CarPlay ou Android Auto no sistema de info-entretenimento. Ou ainda pacotes como o chave confort e cruze-controle adaptativo. Caso contrário, terminamos com um Audi A1 em 2024, ainda com necessidade de colocar a chave de ignição para ligar e sem cruze-controle, como é o caso desta unidade em particular. Cabe por isso a cada um, na altura de configurar o seu Audi A1, decidir se estes itens são ou não essenciais no seu dia-a-dia, tendo sempre, claro, a consciência de que a cada um deles pode custar várias centenas de euros e que, tudo somado, pode fazer rapidamente escalar os valores deste cidadino. Nascido sob a plataforma MKB A0 do grupo Volkswagen e primo dos Volkswagen Polo, Seat, Ibiza e também do Skoda Fabia, ao volante e embora com comportamentos totalmente distintos face ao centro de gravidade mais elevado, o Audi A1 transmite boas sensações, mostrando uma boa dinâmica e reações sempre precisas, bem como também uma excelente capacidade de fazer viagens mais longas, fruto de um rolar bastante suave. O acerto e o pisar da suspensão mais permissivos, em combinação com a excelente sonorização acústica da cabine, são mesmo os principais destaques na condução deste Audi A1 e são dois elementos que, quanto a mim, mostram totalmente o posicionamento premium deste pequeno cidadino. O motor de 999 cm³ de capacidade, ou vulgarmente conhecido também como 1.0 TFSI, o único disponível nesta segunda geração do Audi A1 que abandonou totalmente os motores diesel, não é um poço de força, mas está totalmente em linha com aquilo que podemos esperar de uma proposta como esta, oferecendo pulmão suficiente para levar o Audi A1 até velocidades de cruzeiro de autoestrada, ou também a força necessária para aquelas pequenas ultrapassagens em estradas secundárias. Este bloco no Audi A1 está disponível com dois diferentes níveis de potência, o 25 TFSI com uma potência de 95 cv, ou este 30 TFSI, sendo que esta caixa automática é, quanto a mim, aquela que faz o casamento perfeito com este motor 1.0, uma vez que evita que estejamos nós sempre a recorrer à caixa de velocidades e ao ter também mais uma relação, garante que este pequeno tricilíndrico está sempre a trabalhar no regime ideal para garantir não só melhores prestações, mas também melhores consumos. Quanto aos consumos, durante o nosso ensaio, devo confessar que estes não foram muito conclusivos, uma vez que a unidade que estamos a ensaiar marca menos de 1.000 km no odômetro, portanto ainda está em processo de rodagem e como tal esses consumos são ligeiramente mais elevados. Nos praticamente 500 km que já percorremos ao volante deste Audi A1, o computador de bordo registra uma média de 7 litros aos 100, mas eu acredito que estes valores possam descer para a casa dos 6,5 litros, por cada 5 km numa condução também algo despreocupada, o que não o deixa muito distante dos valores anunciados pela Audi. Nota apenas que durante o nosso ensaio, quer nos testes em ciclo misto, quer nos testes em apenas autoestrada, os valores dos consumos permaneceram praticamente idênticos. Portanto, essa cifra dos 6,5 litros aos 100 será mesmo o valor de consumo que devemos equacionar deste Audi A1 Allstreet em todas as situações. Os preços do Audi A1 iniciam-se nos 25.703€ na versão Sportback e nos 28.032€ para a versão Allstreet equipada com caixa manual. A versão 30 TFSI, nesta variante Allstreet, inicia-se perto dos 31.000€ antes de somados os opcionais. O Audi A1 é a porta de entrada para o mundo premium da Audi e é ideal para quem faz das estradas da cidade o seu principal caminho, sendo que esta versão Allstreet atribui-lhe um espírito mais aventureiro e a capacidade extra de subir rampas e passeios sem nos preocuparmos com eventuais danos na carroceria, sem que com isso tenha perdido quaisquer competências dinâmicas. O único senão, por vezes, pode mesmo ser o valor final, que devido a uma extensa lista de equipamento, pode levar o preço deste Audi A1 rapidamente para a casa dos 35.000€. Mas, enfim, esse é mesmo o valor a pagar por se ter um modelo exclusivo e de uma marca premium. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado da nossa análise deste Audi A1 Allstreet e quanto a nós temos, enquanto marcado no próximo ensaio do Stand Virtual. Até lá! Deixa-te guiar por quem sabe!